DJ Hzim, solta a putaria porra Vai na piroga, só filho da puta, grita bem alto quem é que te pega Ponto no ponto no ponto no palco a sérica Vai na piroga, só filho da puta, grita bem alto quem é que te pega Ponto no ponto no palco a sérica Para, 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 para Vem desenvolvendo gilangueta cantando na falavinha voce fala que onde for se fortalece Na falocidade que a Buceta sobe Na falocidade que a Buceta desce Na intervalo de ano viroca para Lá fogo se molda a vinheta nada Perto dessa o cara ta querendo endermina abusada Na falocidade que a Buceta sobe Na falocidade que a Buceta desce Na falocidade que a Buceta sobe Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava com a rapeta, vá sentando com o popô E lari lari eee, uu 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 E lari lari eee, uu 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 Vá trafando com a rapeta, vá sentando com o popô Hoje eu tentava te chamar, safada, não via, safada, ela tá velha Punta no Punta no Punta no Punta no Pogacereca Na balancidade com a buceta sobe DJ HZ, solta a putaria porra Esse é o Noite nos Bares do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão